Música Ricardo Matos venceu a competição individual de trompete da conferência anual da International Trumpet Guild, a Federação Internacional do Trompete. O músico estuda há três anos em Castelo Branco, onde é finalista da Escola Superior de Artes Aplicadas. Mas o gosto pelo instrumento começou em sinféns e está-lhe no sangue. Vem de família, é já algo que vem da família anterior e foi passada de geração em geração. Normalmente, como funcionava antigamente os familiares que eram músicos, passavam para as outras gerações mais novas. E foi isso que aconteceu. O meu padrinho toca trompete e foi-nos passando essa ideologia e veio daí o gosto e o bichinho pelo sabor do som da trompete. O prémio de intérprete individual conquistado nos Estados Unidos é atribuído por uma organização internacional com 5 mil membros de 56 países. Ricardo Matos foi avaliado por um júri, do qual faz parte o trompetista principal da Filarmónica de Los Angeles. Mas o primeiro obstáculo foram os muitos concorrentes de várias partes do mundo. Toda a gente concorre a uma pré-seleção de candidatos de todo o mundo, que é avaliada por um painel de jurados. E depois, de todos esses elementos, são escolhidos três. Portanto, há três elementos que vão à final, inlocam, portanto, tocam todo o seu programa numa audição pública. E com um painel de jurados, portanto, o painel que constituiu o concurso do Ricardo, são trompetistas de topo. Obviamente, nós quando começámos nas aulas, estamos sempre focados para algum objetivo. Não trabalhámos em vão, trabalhámos sempre para objetivos. Claro que as aulas são muito importantes, mas para este concurso houve um trabalho específico, como para outro concurso que vamos. Por exemplo, nomeadamente, numa prova de orquestra, fazíamos um trabalho totalmente diferente do que esta performance solo. O prémio tem um sabor especial por vir para Portugal, mas também por ser conquistado por uma escola do interior. É uma escola competitiva, embora muitas vezes nós não tínhamos as condições que têm a maioria das universidades norte-americanas ou outras escolas do mundo, mas estamos exatamente par a par, ou mesmo acima, como foi o caso, neste tipo de competição, o que só me deixa bastante satisfeito, obviamente pelo Ricardo, que é um excelente aluno, como outros alunos também na classe, que são realmente muito bons, mas também para nós como portugueses. Nos últimos anos, a Escola da Cidade de Cachalbranco tem conquistado diversos prémios em competições, como o Prémio Jovens Músicos, e os seus alunos já participaram em projetos como a Orquestra de Jovens da União Europeia ou a Orquestra Sinfónica do YouTube. Música 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 Música